Fala rapaziada, olha só, o cliente chegou com a moto buzinando direto, né? Quer dizer, não precisa nem você aqui, ó, vim aqui, ó, pra buzinar, ó. Olha aqui, ó, tá ligado a ignição, vou encostar aqui o pole da bateria aqui, ó. Vocês vão ver que não tem ninguém, ó, não tem ninguém buzinando aqui, ó, ó. Ó. Olha só qual é o erro aqui, ó. Dica de elétrica, pessoal, fica atento pra você que não tem muita prática na elétrica, vem cá, bem simples, pessoal. Olha aqui, ó. Você vai procurar os fios da buzina, olha aqui, ó, dois fios da buzina, pode ver que já tem um descascado aqui, ó, um descascado aqui, ó, descascado aqui e outro também tá só emendado aqui, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho aqui, ó, ó. Aqui os dois fios aqui, certo? Já tem uns gatinho aqui. Aí você vai puxar esse fio aqui pelo lado de fora da carcaça e você vai ver qual é o que tá mexendo aqui dentro, ó, certo? Aí você mexeu aqui, ó, ó, pronto, encontrei todos os dois. É esses dois aqui, ó, show. Agora você vem aqui, ó. Pra buzina, pessoal, tem um aterramento e tem um que fecha o curto positivo, né, que fecha o positivo da... quando você aperta aquele botãozinho aqui, ó, certo? Apertou aqui, ó, ela buzina. Aí aqui já tá diretão. O que que aconteceu aqui, ó? Vocês podem ver, ó, um fio da buzina tá ligado num fio positivo, ó. Que esse positivo aqui, ele é do interruptor da simbolinha do stop de freio, tá? E o outro fio, ó, ó, o outro fio tá aqui, ó, no aterramento, certo? Beleza, correto. Só que esse fio aqui tá errado, ó. Ele vem, ó, ele vem corrente direto da bateria, ó. Ele é um pós-chave também. Ele vem direto da bateria, certo? O da buzina, ele só fecha o curto quando você aperta. Ele só fecha a corrente quando você aperta o botãozinho, certo? Você vai, ó, tirar o daqui. Olha aqui, é bem simples, pessoal. Elétrica não é difícil, certo? É só questão de você procurar noção, viu? Das cores e das coisas. Olha aqui, pessoal. Pra ainda... Agora você vai procurar o fio da buzina. Ele é separado. Ele é tipo um quase azuladinho desse daqui, quase esverdeado. Opa, quer dizer, achei. Tá aqui, ó. Bem simples. Agora você vai conectar nele, certo? O cliente chegou, mandou eu colocar a bateria. Mas ele tá com a buzina acionada direto. Não é à toa que essa bateria dele não durava nada. Aqui, ó. Olha só. Pronto. Esse é o que liga o positivo com aterramento, certo? Que fecha o curto pra poder buzinar. Olha aqui, ó. Bem simples, pessoal. Vai se inscrevendo aí no canal, você que não é inscrito. Se gosta do conteúdo, acompanha a gente pra mais vídeos como esse. Agora eu vou encostar aqui, ó. Cadê? Agora eu vou só conectar ele aqui. Conectar, vou parafusar. Pra vocês verem agora. Prontinho, ó. Já no lugar. Agora sim, ó. Tá até piscando aqui, ó. Só aqui. Tá piscando aqui. Olha aqui, ó. Tá piscando aqui, certo? Bora ver pro outro lado. Tá piscando também. Na frente tá também. Só não tá piscando esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Pra esse lado. É a buzina, Jorandinho? Bora aqui, ó. Ó. Olha só. Deixa eu desligar aqui a seta, ó. Ó. Olha aí. Agora sim. Viu como é simples, pessoal? Tá? Esse preto aqui, ele é positivo. Ele é pra... A cebolinha do stop de freio. Bem simples. Não é difícil. Instalação não é difícil. É só questão de você dar uma estudadazinha, prestar atenção, dar tudo certo. Vou isolar esses fios aqui que estão tudo desarrumados. Agora, como esse lado aqui não tá pegando, eu vou caçar o fio que vem pra cá pra dentro, ó. Venho aqui, ó. Pego ele aqui, ó. Dica... É uma dica importante aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vem, ó. Mexe nele. Você tá vendo o fio aqui mexendo aqui dentro? Pronto. Tá aqui, ó. Esse daqui. Tá? Então, se os fios estão conectados direitinho e a seta não tá funcionando... Aí, ó. Certo? Olha por quê. Olha só o erro aqui, ó. Fio da seta ligado no fio de acionamento da cebolinha do stop de freio. Certo? Esse daqui é o que fecha curto. Que fecha curto assim, de modo de falar, né? Fecha corrente com esse positivo aqui, ó. Simplesmente isso, pessoal. Show de bola. Aqui, ó. Só tira aqui. Bem simplesinho aqui, ó. Vou e coloco nesse daqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Já funcionou, ó. Simples assim, ó. Olha aí, ó. Pronto. Olha só como é simples, pessoal. Ó, ou pro outro lado, ó. Tudo, ó. Se for originalzinho, ó. Tem as referências, pessoal. Com cores. Tá certo, ó. Laranja, esquerda e direito. Azul, esquerdo. Claro, você tá de frente com a moto. Se você tiver em cima da moto. Laranja vai ser esquerdo. E azul vai ser direito. Beleza? Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve aí. Dá aquela moral. Aquele likezão. E o sininho ativado, rapazada. Gostou da dica de elétrica? Acompanha a gente pra mais vídeo. Começo daqui. Tchau, tchau. Obrigado.